Seis horas e cinquenta e um minutos, dois homens suspeitos de furto de cargas morreram em confronto com a polícia. Quem vai trazer pra gente essa notícia? Patrícia Piazza, que vem ao vivo com a gente agora. Pathy, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Manu. Esse confronto foi na madrugada de sábado, né? Esses dois indivíduos aí acabaram morrendo nesse confronto com a polícia. Eu tô aqui com o Tenente Martins da CEPED Aparecida, que vai dar os detalhes pra gente de como tudo aconteceu. Tenente, bom dia pro senhor. Como vocês chegaram até esses suspeitos, né? Inclusive, eles já estavam ali com equipamentos já próprios pra fazer essa prática de crime, né? Esse furto de cargas. Conta pra gente, bom dia. Bom dia. Exatamente. A gente já tinha já informações sobre esses indivíduos que fazem parte de uma organização criminosa especializada no cometimento de roubos e furtos de cargas. Então, a gente já tinha a ideia de onde eles iriam agir naquele dia. E sabíamos que eles iam retornar pra cidade aparecida. Então, a gente começou a fazer bloqueios e abordagens e patrulhamento nas possíveis entradas dentro da cidade. No panel viário, já em Goiânia, na altura do setor Meio de Ventos, o veículo que eles estavam foi localizado, um dos veículos foi localizado. Foi procedido um rápido acompanhamento, na tentativa de abordar e identificar os ocupantes desse veículo. Porém, os indivíduos não obedeceram a ordem de parada. E ali, então, eles resolveram descer do veículo e atentar contra a vida dos policiais. Aí houve o confronto. E o que foi localizado com esses dois homens que acabaram morrendo nesse confronto? Sim. Após cessada aquela injusta agressão contra os policiais, foi feita a busca veicular e no veículo foi encontrar diversos objetos. alicate de corte, cordas, aparelho de solda, diversas ferramentas utilizadas para o arrombamento do compartimento de cargas de caminhões. Armas também. E as duas armas utilizadas, né? Esse era o motivo, então, da fuga deles não terem obedecido a ordem de parada. Agora, já são antigos conhecidos da polícia, inclusive são investigados, essa quadrilha já é investigada, né? São várias passagens criminais já? Já sim, todos eles têm passagem por furto, por roubo, por formação de quadrilha também, por organização criminosa, então são indivíduos altamente perigosos e também com a vasta ficha criminal. Você falou, inclusive, que no dia da abordagem eles estariam indo para cometer um crime que foi frustrado. Exatamente, eles foram identificados na GEO 080, já próximo à cidade de São Francisco, onde iriam escolher ali, possivelmente, caminhões estacionados no pátio de algum posto de combustível, às margens da rodovia, para o cometimento de um novo delito. Eles tinham algum tipo de carga específico? Na verdade, eles optavam sempre por cargas de valor mais barato, gêneros alimentícios, bebidas, evitavam os produtos eletrônicos, dado ao fato de que, normalmente, esse tipo de mercadoria é rastreado e também é acompanhado por escolta armada. Então, eles procuravam sempre essas mercadorias mais baratas, tendo em vista que, normalmente, são transportados em veículos mais antigos, que não têm monitoramento e nem acompanhamento. A polícia continua em busca de mais envolvidos nessa organização criminosa, né? Trata-se de uma quadrilha muito bem organizada. Sim, esses indivíduos que confrontaram com a gente estavam em um dos veículos, porém, tinha outros veículos também que eles já foram identificados, os indivíduos também identificados e as investigações agora ficam a cargo da Polícia Judiciária. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né, esse confronto com a polícia que aconteceu na madrugada de sábado, no Anel Viário, a linha Aparecida de Goiânia, dois suspeitos mortos. Manu. Obrigada, Pátio, pelas informações. A polícia combatendo a criminalidade. Se a bandidagem vai pra cima da polícia, vai fazer o quê? Tem que partir pra cima mesmo, que se for levar a pior, que seja o bandido sempre. Obrigada pelas informações. Obrigada, tenente, também pelas informações, pela participação aqui conosco. Obrigada. Obrigada.